Fala galera, amatimou online, esse é o meu canal do episódio 7 de Tokyo Revenge, e galera dessa vez o episódio já começou com a briga da Touman contra Mobius, e lógico também começou com o Takemichi levando uma surra, porque já é de lei, Takemichi tem que apanhar em todos os episódios ensinando o Takemichi, Basicamente o Takemichi se surpreendeu com o Osanai, porque o Osanai que ele conheceu do futuro, era completamente diferente do Osanai do passado, e ele começou a ficar um pouco triste por causa, como foi que ele acabou assim, como foi que as coisas mudaram, e nessa hora lógico, o Osanai percebeu o olhar de desprezo do Takemichi por ele, o olhar de pena, E não deu outra, o Osanai partiu para cima e espancou o Takemichi, mas ele foi contido pelo Pa, porque o Pa queria enfrentar o Osanai, e nessa hora desencadeou outra briga, e lógico o Takemichi apanhou, 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 mas ainda queria que não ocorresse a briga da Touman com a Mobius, por causa de tudo que ele sabia já, mas não teve jeito, porque o Takemichi não tem influência alguma, ninguém conhece ele, Ele pelo acaso virou amigo do Mike e do Ken, mas fora isso, ele não é nada, então, ele não tem influência para parar uma guerra entre gangues, e foi aí que o Takemichi teve que ficar só olhando, enquanto as coisas aconteciam, e entre elas, o Pa começou a levar uma surra do Osanai, literalmente o Pa foi espancado, Ele não conseguia nem ao menos dar um soco no Osanai, e isso mostra o quanto o Osanai é forte, porque o cara dominou completamente a luta, e lógico o Takemichi não consegue ficar calado, durante a briga, ele ficou falando, não, o Pa não está aguentando, temos que impedir, temos que fazer alguma coisa, Mike faça alguma coisa, e lógico o Mike não ia fazer nada, Agora, o Mike falou, essa é a luta do Pa, porque parece que o Takemichi esqueceu na cabeça dele, que o Mike, o Ken, o Pa, e ele mesmo, fazem parte de uma gangue de delinquentes, ou seja, Os caras estão ali para brigar, eles não estão ali para brincar de casinha, fazer amigos, não, eles estão ali para brigar, dominar territórios e tudo mais, eles não estão de brincadeira, e o Takemichi está esquecendo disso, Tanto é que ele ficou um pouco decepcionado com o Mike, pelo Mike não iria ajudar o Pa, só que acabou dando a lógica, e o Pa foi derrotado, ele acabou desmaiando em pé, e nessa hora, a vitória era do Osanai, só que aí o Mike chegou perto do Pa, apoiou ele, e falou que o Pa não foi derrotado, Lógico, todo mundo da Mobius riu, falou, como assim, o Ka está desmaiado, como aí não foi derrotado, aí começaram a achar graça, zoar da cara do Mike, zoar da cara do Ken, só que aí, o Mike foi devagarzinho, se aproximou do Osanai, e deu um high kick na cabeça dele, Que fez o Osanai cair no chão desmaiado, apenas um chute, e o Osanai, pô, foi para a lona, acabou, e nessa hora, todo mundo olhou espantado, todo mundo ficou calado, ninguém sabia, ninguém esperava que o Mike fosse tão forte, Enquanto o Mike, se reunia ali com o Ken, com o Takemichi, começava a achar graça, o Osanai, recobrava a consciência, se levantava, e ele pegou uma garrafa quebrada, que estava ali pelo chão, e foi em direção ao Mike, para apunhalá-lo, só que nessa hora, o Ken, se meteu entre o Mike, e a garrafa, E foi aí, que o Takemichi pensou, então é agora, que o Ken vai morrer? É agora, que vai ser o estopim, para a grande guerra, e o final da Toman? Só que aí, o Ken, deu um jeito muito fácil, na situação, ele imobilizou a Osanai, e deu uma joelhada nele, que fez ele desmaiar de novo, simples, e ali, acabou a história, acabou a luta, e foi proclamado, que a Mobius, não existe mais, E agora, todos os membros da Mobius, fazem parte da Toman, ou seja, um novo esquadrão, uma nova facção, mas, com a derrota do líder deles, e com ninguém, querendo brigar, agora, a Mobius, faz parte da Toman, Até mesmo, o Takemichi, pensou nisso, ele falou, ah, então foi assim, que a Toman, cresceu tanto, ou seja, a Toman, possivelmente, irá enfrentar, diversas gangues, e irá tomar, essas gangues, para si, Até o ponto, que a Toman, vai ser a maior de todas, porque ela conseguiu, absorver todas, dentro dela, e lógico, com o Mike, como líder, Ele mesmo, falou o seguinte, que, enquanto ele estiver ali, ninguém da Toman, vai perder, porque, se alguém perder, ele vai lá, e vence o outro cara, ou seja, a Toman, vai ser invicta, para sempre, Pelo menos, enquanto o Mike, estiver ali, ou então, enquanto o Mike, não perder, né, porque eu acredito, que o Mike, não deva ser o cara, mais forte do mundo, Com certeza, vai chegar alguém, que vai bater, de frente, com o Mike, eu tenho certeza, e quando, estava tudo acertado, tudo resolvido, Começaram a se ouvir, barulhos de sirenes, ou seja, a polícia, foi chamada, e estava chegando, no local, e nessa hora, o pessoal, começou a fugir, cada um, para o seu lado, E o Ken, até falou, para o pessoal da Mobius, levar o Orsanai, com eles, só que, nessa hora, chegou o par, e, esfaqueou, o Orsanai, pelas costas, Porque ele falou, quem não perdoaria, o Orsanai, pelo que fez, e aquilo, foi uma grande surpresa, ninguém esperava, que o par, fosse fazer isso, Ninguém esperava, que ele fosse, esfaquear, o Orsanai, mas aí, eu achei, uma coisa, meio estranha, a galera da Mobius, ficou toda surpresa, falando, Ah, meu Deus, e esfaqueou, ele mesmo, cara, a Mobius, pelo menos, na legenda, da Crush Roll, falou, Que estupraram, a mina do cara, mataram, seus pais, seu irmão, e agora, estão surpresos, por uma facadinha, meu amigo, Alguma coisa, está estranha, ou, o que aconteceu, foi o seguinte, ou a legenda, da Crush Roll, está errada, Ou então, acontece, que aumentaram, muito, os fatos, ou seja, eles podem, não ter matado, ninguém, Mas aí, aumentaram, os fatos, para criar, essa briga, contra a Toman, porque, sinceramente, Se tu chega, no nível, de matar, alguém, para depois, ficar surpreso, com uma facada, Isso é muito, estranho, sinceramente, galera, é muito, estranho, eles, estão, em todos, surpresos, Sendo que, eles, são, piores, do que isso, mais, perigosos, do que isso, galera, Alguma coisa, está muito, errada, aí, e, todo mundo, saiu, correndo, fugindo, só, que, aí, o Pa, decidiu, ficar, E, se entregar, para a polícia, após, fazer, isso, e, cara, não tinha, como, convencer, ele, ele, queria, se entregar, E, se, eles, ficassem, ali, tentando, convencê-lo, eles, acabariam, também, indo, preso, então, todos, fugiram, E, durante, a fuga, o Takemichi, acabou, desmaiando, Mas, já, era, esperado, isso, o Takemichi, levou, muita, porrada, e, quando, acabasse, a, adrenalina, dele, Ali, não, tinha, como, ele, ia, desmaiar, e, tinha, apanhado, muito, ele, acordou, no, hospital, e, já, acordou, Pegando, no, peito, da, Emma, sem, querer, mas, pegou, e, nessa, hora, ele, já, entrou, em, desespero, Mas, aí, a, Emma, contou, para, ele, um, fato, muito, sério, Aparentemente, após, tudo, aquilo, O, Ken, e, o, Mike, brigaram, e, aí, que, se, deu, início, a, facção, Ken, e, a, facção, Mike, E, talvez, a, possível, briga, que, vai, dissolver, a, Tom,an, e, lógico, quando, o Takemichi, ouviu, isso, Ele, ficou, preocupado, a, Emma, começou, a, chorar, mas, aí, ela, ficou, numa, posição, um, tanto, quanto, Comprometedora, e, na, hora, que, a, Hinata, chegou, ali, viu, aquela, posição, Ela, ficou, pé, da, vida, literalmente, ela, ficou, muito, puta, e, após, isso, já, corta, para o Takemichi, estando, em, casa, E, recebendo, a, visita, de, seus, amigos, que, também, falaram, um, pouco, sobre, a, briga, do, Mike, com, Ken, Mas, falaram, que, era, tudo, normal, que, essas, brigas, aconteciam, várias, e, várias, vezes, Mas, que, eles, voltavam, a, se, reconciliar, Enquanto, falavam, sobre, isso, acabou, aparecendo, o, Ken, para, visitar, o, Takemichi, Enquanto, o, Ken, estava, lá, com, o, Takemichi, ele, falou, um, pouco, também, sobre, o, Pa, Ele, falou, que, o, Asanai, não, morreu, e, que, por causa, disso, o, Pa, vai, ficar, preso, durante, um, ano, Mas, que, se, o, Asanai, morresse, o, Pa, iria, acabar, ficando, preso, até, virar, adulto, Ou, seja, durante, muitos, e, muitos, anos, e, lógico, isso, para o, Takemichi, foi, meio, que, um, alívio, Porque, apesar, de, tudo, ele, não, queria, que, ninguém, morresse E, quando, o, Ken, estava, para, embora, apareceu, o, Mike, e, os, dois, começaram, a, brigar, de, vez E, nessa, hora, foi, muito, engraçado, porque, literalmente, o, Ken, e, o, Mike, começaram, a, quebrar, todas, as, coisas, do, Takemichi Tudo, que, era, importante, para, o, Takemichi, um, jogou, no, outro, e, foi, muito, hilário, sinceramente E, o, episódio, terminou, com, o, Takemichi, em, chamas Porque, ele, estava, muito, puto Quis, quebrando, todas, as, coisas, dele Só, que, aí O, que, será, que, o, Takemichi, vai, fazer Já, que, ele, não, tem, força Ele, não, consegue, fazer, nada Mas, galera Basicamente, o, episódio, foi, esse Um, episódio, muito, bom E, será, que, realmente, a, briga, é, de, verdade O, Ken, e, o, Mike, vão, se, separar Vão, criar, facções, opostas E, vão, acabar, com, a, toma Ou, será, que, é, tudo Só, uma, discussão, besta E, eles, vão, voltar, a, ser, amiguinhos Eu, aposto, que, é, tudo, uma, discussão, besta Até, porque, já, falaram, várias, vezes Que, eles, brigam, muito Então, com, certeza, é, só, uma, besteira Que, vão, se, reconciliar, futuramente E, além, disso Não, seria, tão, fácil, assim Pro, Takemichi, resolver, as, situações Né, galera Não, seria, simplesmente Ah, a, toma, acabou E, pronto Não Com, certeza Vai, ter, muito, mais, desenrolar Até, o, Takemichi, chegar, ao fundo Do, que, de, fato O, ocorreu, para, mudança Da, tolman E, bom, galera Basicamente, é, isso aí Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe seus amigos E, é, isso, galera Valeu Falou E, é, isso aí E, é, isso aí